As proximidades da avenida Beira Rio, em Picos, a cada dia se torna mais frequente a polícia prender meliantes que aproveitam a escuridão para praticar assaltos. O pessoal utiliza aquela área para poder praticar alguns crimes, que é uma área já mais isolada, um pouco escura às vezes, então as pessoas utilizam aquele local que é mais frágil para poder estar praticando algum assalto, até mesmo traficando naquela região. Mas a polícia tem constantemente prendido algumas pessoas que venham praticar crime naquela região. Dois indivíduos foram encaminhados para a central de flagrantes após uma abordagem de rotina da polícia. Eles andavam em uma motocicleta e um deles foi preso. Durante a abordagem, a polícia encontrou com o menor uma arma calibre .22 com duas munições intactas. O grupo do GTM, da motopatrulhamento, fizeram uma abordagem em duas pessoas com atitude suspeita ali por trás do supermercado Cavalho. Onde ao realizar a abordagem, encontraram com um dos abordados, que era um menor de idade, um revólver calibre .32 com duas munições intactas. E também foi encontrado, também se encontrou o maior Edson Anderson Henrique da Silva, que se encontrava. Eles estavam em uma motocicleta Suzuki 125, placa NP-9487. Os mesmos foram conduzidos para a central de flagrantes. Supostamente, os mesmos poderiam estar ali para praticar algum assalto ou roubo naquela região.